O prazo para a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, foi prorrogado até 20 de julho. Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos de educação superior, que tenham avaliação positiva do Ministério da Educação. A portaria do FNDE, que dispõe sobre o prazo para ditamentos de contratos do FIES, foi publicada no Diário Oficial da União, de 30 de junho. Em caso de dúvida, o estudante pode entrar em contato pelo telefone 0800 616161. Saiba mais em cisfiesportal.mec.gov.br.